Item de número 8. Processo 48.500.005294, 2017-16, que refere-se ao resultado da audiência pública 76 de 2017, que foi instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta orçamentária do Cooperador Nacional do Sistema, ONS, para 2018, e a recomendação da fiscalização de excluído o orçamento dos valores despendidos com o projeto Sistema Integrado de Gestão de Informações e Relacionamento com Agentes, o denominado projeto SIGA. O relatório é o diretor André Peptoni da Nóbrega. Na 48ª reunião pública ordinária, que foi realizada em 19 de dezembro, este colegiado decidiu, por unanimidade, instaurar a audiência pública de 20 de dezembro a 26 de janeiro, visando obter subsídios e informações adicionais para analisar a proposta orçamentária do ONS para 2018 e a recomendação da fiscalização de excluído o orçamento dos valores despendidos com projetos do Sistema Integrado de Gestão de Informações e Relacionamentos com Agentes e Projetos SIGA. A diretoria ainda aprovou provisoriamente R$ 109 milhões, equivalente a R$ 2,2 para a proposta orçamentária apresentada pela ONS. As decisões foram materializadas no aviso de abertura de audiência pública 76 e na resolução autorizativa 6791, respectivamente. Na audiência pública, foram recebidas duas contribuições encaminhadas pelos seguintes interessados, o sempre presente Instituto de Engenharia do Paraná, IEP, e o próprio ONS. Finalizado o período de contribuições, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira emitiu a nota técnica 27, de 19 de fevereiro de 2018, mediante a qual analisou as contribuições recebidas. Por considerar que a SFF, na nota técnica 27, deixara de examinar o mérito da questão relativa ao projeto SIGA, que se arrastava na agência há 11 anos, essa diretoria colegiada, na 5ª reunião pública ordinária, realizada em 27 de fevereiro de 2018, decidiu unanimemente aprovar provisoriamente outros R$ 2,2, totalizando R$ 218 milhões, equivalente a R$ 4,2 da proposta orçamentária apresentada pela ONS, e revogar a Resolução Autorizativa nº 6791. A decisão foi consubstanciada na Resolução Autorizativa nº 6884. A decisão fundamentou-se na necessidade de se solicitar a manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEL como forma de assegurar a recomendável segurança jurídica na deliberação da matéria, orçamento e glosa, e encaminhar a solução adequada ao caso. Enstado a se manifestar, a Procuradoria emitiu o parecer 163, de 27 de março, mediante o qual examinou a proposta de glosa do orçamento dos valores despendidos com o projeto SIGA. Por meio do Memorando nº 29, de 9 de abril de 2018, a SRT encaminhou a SFF Carta 348, de 5 de abril de 2018, na qual o operador requeriu incluir 280 mil no orçamento de 2018 para iniciar a primeira fase da implantação da ferramenta Enterprise Content Management para os procedimentos de rede. Por intermédio da nota técnica 64, a SFF analisou o pedido do ONS relativo ao ECM e recomendou acatá-lo. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria foi instada a se manifestar sobre a possibilidade jurídica de se glosar do orçamento do ONS, valores que foram despendidos com o denominado projeto SIGA. Então, não foi feita uma análise meritória, exaustiva, sobre a glosa propriamente dita, mas sim sobre se o rito para a devolução dos valores relacionados com o projeto foi observado. Nesse sentido, verificou-se que é um processo punitivo instaurado pela SFF com a emissão de um termo de notificação e um relatório de fiscalização, no qual foi expedida uma determinação ao ONS para que explicitasse na proposta orçamentária contribuições adicionais dos membros associados, correspondentes ao multante total dos recursos orçamentários dispendidos no projeto SIGA e que sem um repasse para as tarifas dos consumidores. Então, essa foi a determinação da SFF no processo punitivo. E assim, o operador apresentou sua defesa ao termo de notificação, questionando a própria determinação exarada pela SFF. É o que parece, não houve uma nova manifestação da área técnica, acolhendo ou refutando as alegações do ONS no processo punitivo, conforme prevê o rito descrito na resolução 63. Então, portanto, com relação ao projeto SIGA, a Procuradoria considera que é uma prejudicialidade entre o processo punitivo e o resultado da audiência pública 76-2017, já que a ONS tem o direito de ter sua manifestação apreciada antes que seja implementada a eventual glosa de valores, em observância ao contraditório e à defesa. Então, nesse sentido, a Procuradoria reitera o parecer 163-2018, opinando pela necessidade de se concluir o processo punitivo antes de se determinar a glosa no orçamento do ONS. Sobre a glosa relativa ao projeto SIGA, relembra-se que a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, por meio da nota técnica 202, de 9 de novembro de 2017, examinou a proposta orçamentária do ONS para 18 e recomendou abrir audiência pública para obter subsídios complementares. Destaca-se que, por intermédio da nota técnica 209, a SFF analisou a manifestação apresentada pelo ONS nos autos do processo 927, que trata da fiscalização do projeto SIGA. Por entender caracterizada a gestão inadequada do recurso público por parte do ONS, ainda mais quando devidamente comprovada a inexistência do produto no projeto SIGA, a Superintendência recomendou, então, fossem excluídos R$ 33 milhões do orçamento de 2018, com vedação de exclusões ou remanejamento de verbas orçamentárias das rubricas Plano de Ação e Aquisição de Befeitorias, cabendo ao operador suportar a supressão orçamentária. Estado a se pronunciar quanto à glosa relativa ao projeto SIGA, a Procuradoria, mediante o parecer 163, assim pontuou que, acerca dessa proposta, notas que o ONS teve a oportunidade de se manifestar tanto nos autos do respectivo processo de fiscalização, quanto por ocasião do envio de suas contribuições na audiência pública 70. E, nas manifestações, o ONS argumentou que, primeiramente, não há qualquer motivo plausível para que a ANEL aguarde o trânsito em julgado da ação ordinária movida pelo ONS contra a empresa Accenture, contratada para o desenvolvimento do projeto SIGA. Afinal, trata-se de uma disputa eminentemente privada, sem participação da ANEL, na LIDE, onde se discute a reparação de danos incorritos pelo ONS sem razão de descumprimento contratual da empresa contratada. Não se questiona nenhum ato administrativo da ANEL ou até mesmo nenhuma norma regulatória. Além disso, não houve qualquer determinação judicial, seja em caráter liminal ou definitivo, para que a ANEL se abstenha de praticar qualquer ato no âmbito de sua competência fiscalizatória e regulatória sobre as atividades do ONS. Logo, esta procuradoria entende que, independentemente do trâmite do referido processo judicial, a ANEL deve dar continuidade às suas atividades fiscalizatórias a fim de analisar os despendes feitos pelo ONS. E no que diz respeito à alegação de obediência ao rito estabelecido para o processo que trata especificamente do projeto SIGA, a Procuradoria da ANEL concorda com a tese exposta pelo ONS em sua manifestação, conforme fundamentação exposta a seguir. Ou seja, a leitura da nota técnica 209 revela que a CFF fez uma análise criteriosa acerca dos aspectos técnicos e financeiros atinentes à tentativa de implantação do projeto SIGA pelo ONS. E, além disso, a CFF tratou de rebater e fundamentar todos os pontos justificativos que foram colocados pelo ONS ao longo da instrução processual. Ou seja, dúvidas não há por parte da Procuradoria de que a área técnica fez seu trabalho no sentido de carregar os altos elementos e provas robustas para dar continuidade ao processo fiscalizatório. Logo, caberia a CFF emitir decisão acerca da eventual lavratura do respectivo alto de infração e seguir o trâmite processual previsto na Resolução 63. E, diante da verificação da infração, a aplicação da penalidade torna-se obrigatória para a administração, por força do princípio da indisponibilidade do direito do interesse público. Portanto, na opinião da Procuradoria, persiste a necessidade que o processo administrativo fiscalizatório, atinente aos recursos dispendidos pelo ONS no projeto SIGA, seja impulsionado a fim que se finalize a apuração das irregularidades lá constatadas pela CFF nos termos da nota técnica 209. E, da conclusão, pelo exposto a essa Procuradoria, ele entende que o processo administrativo 48500-0927-2011-04 deve ser concluído pela SFF no modo da Resolução Normativa 63. Dessa forma, antes que se conclua o referido processo punitivo, não pode a diretoria da ANEL determinar a glosa no orçamento ONS dos valores que foram despendidos pela entidade na tentativa de implantar o projeto SIGA. Bom, esclarece-se que essa relatoria não tem, nem nunca teve dúvida quanto à necessidade de se concluir o processo 48500-00927-2011-04, ainda pendente de decisão por parte da SFF, haja vista que é ponto pacífico que, uma vez verificada a infração, a aplicação de penalidade torna-se obrigatória para a administração por força do princípio da indisponibilidade de interesse público. A dúvida jurídico-regulatória era apenas se seria ou não possível glosar o orçamento, independente da conclusão do processo administrativo. Os valores despendidos com o projeto SIGA, por considerar que, no caso, a lavratura de alto de infração certamente não era a única conclusão possível. Tão relevante quanto à aplicação da penalidade pelo comportamento inadequado era recuperar os valores despendidos sem qualquer proveito ao interesse público, bem como poder entender que a glosa não implicava prejuízo ao processo em sua dimensão material, haja vista a ampla liberdade de manifestação garantida ao NS. Ocorre que a manifestação jurídica da Procuradoria, conquanto tenha reconhecido a ausência de prejuízo ou contraditorial para a defesa, não acolheu a tese e atestou a impossibilidade de a diretoria colegiada, antes da conclusão do processo administrativo, glosar do orçamento os valores despendidos com o projeto SIGA e recuperar com maior agilidade tais valores em atenção ao interesse público. Assim, em que pese a posição contrária dessa relatoria, passa-se ao exame da proposta de orçamento do ONS, tal como recomendado pela SFF, sem a glosa relativa do projeto SIGA. Ou seja, na abertura da audiência pública, a gente sugeriu que já se efetivasse a glosa, mas a Procuradoria esclareceu que primeiro tem que concluir o processo administrativo para depois avançar na glosa. E como é uma questão jurídica, então vamos seguir a... Acho que esse 17 eu vou ajustar, não é com a posição contrária, vamos acatar a posição da Procuradoria. Digamos assim, com a insatisfação dessa relatoria, eu vou ajustar aqui o texto. Proposta orçamentária 2018. Registra-se que, mediante a resolução autorizativa 6157, de 16 de dezembro de 2016, a ANEL aprovou o orçamento econômico do ONS para 2017 de R$ 649,129 milhões. Observa-se que a resolução normativa 780 altera substancialmente o processo de aprovação dos orçamentos do ONS, haja vista que, a partir de 2019, passarão a ser fixados para três anos com reajustes anuais pelo Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo e PCA. Dessa maneira, o ONS encaminhou o orçamento determinativo de 2018 e os orçamentos indicativos para 19 e 20, em conformidade com os parágrafos 7º do artigo 2º da resolução normativa 780, de 2017. A SFF, mediante a nota técnica 27, de 2018, informou que o orçamento para 2018 era de R$ 654 milhões, sendo R$ 609, referente aos itens operacionais, ou seja, 93,06% da conta, e R$ 38,564 milhões, ou seja, R$ 5,89 para plano de ação. E, por fim, R$ 1,05%, que representa R$ 6,869 milhões para aquisições de benfeitorias. A tabela 1 apresenta a análise vertical e a horizontal do orçamento proposto, a composição das rubricas e evolução orçamentária de 2018 em relação à base comparativa e expectativa de realizações de 2017. A SFF destacou que o operador previu o crescimento nominal de 3,75% em relação à expectativa de realização do orçamentário de 2017, o que representaria o crescimento real negativo de menos 0,25%, haja vista a expectativa de inflação utilizada para 2018, 4%. A fiscalização registrou que as despesas operacionais representavam 93,06% do orçamento total, com destaque para as despesas com pessoal próprio, 55,28%, serviço de terceiros, 16,17%, e encargos sobre a receita, 13,11%. E as despesas com pessoal para 2018, incluindo o pessoal próprio, os trainees e os jovens aprendizes, foram assados em 361,925 milhões, ou seja, 50,28% da proposta orçamentária, e implicam o acréscimo de 2,2% em relação à expectativa de execução de 2017. A fiscalização registrou que os números apresentados pelo operador não incluíam o montante referente à política de meritocracia, com a concessão de 1% da folha salarial líquida, que, segundo o ONS, será custeado com recursos obtidos a partir dos atos de gestão de movimentação de pessoal. Por força do inciso 3 do parágrafo único do artigo 4 da resolução normativa 780, o ONS encaminhou o quantitativo de pessoal, a média e o maior valor dos salários e das vantagens pecuniárias a serem pagas a funcionários e diretores, discriminados por cargo ou função. Então, aqui nós temos a lista apontando os valores, a tabela 2. A SFF apontou que, diante da inflação acumulada, medida pelo IPCA, de julho de 17 a setembro de 17, de 22,80%, os salários médios dos empregados do ONS receberam aumento médio nominal de 29,89% e real de 7,09%. Registrou ainda que, por considerar a expansão do quadro de pessoal, a massa salarial do operador recebeu crescimento nominal de 33,29% e real de 10,49% entre junho de 14 e setembro de 17. A fiscalização destacou, na nota técnica 27, que a política de pessoal praticada pela NUS incluía a reposição anual dos salários pela inflação acumulada na data base, a aplicação da política de meritocracia com concessão de promoções horizontais, mesmo cargo e vertical, mudança de cargo, e a correção de desvio de mercado, conforme premissas estabelecidas na nota técnica do ONS 48, 2012. Dessa maneira, mantendo-se o quadro de pessoal estável, a massa salarial do ONS sempre apresentará crescimento real, pois as remunerações dos empregados serão corrigidas anualmente pela inflação acumulada e a política de meritocracia provocada anualmente crescimento real da remuneração de parte do quadro, sendo que a política de correção de desvios de mercado não é capaz de corrigir salários superiores ao praticado no mercado. E da nota técnica 27, a gente transcreve alguns trechos. A SFF apontou no item Administradores, que é 1,33% da proposta, que a proposta orçamentária de 2018 previu o crescimento de 5,47% em relação a 17%, justificando principalmente pelo crescimento da rubrica Benefícios, que contempla plano de saúde, odontológico, auxílio alimentação, destinado aos diretores do ONS, pela inclusão de dois novos representantes no Conselho de Administração do ONS, um da Empresa de Pesquisa Energética e outro da Sociedade Civil, e pela variação do custo médico-hospitalar, previsão de crescimento de 15% a partir de abril de 2018. Então, para a rubrica Serviços de Terceiros, a proposta orçamentária para 2018 previu o decréscimo de 0,77% em relação à expectativa de execução de 2017. A fiscalização registrou que as despesas dessa rubrica se concentravam em serviços de informática e telecomunicação, serviços de manutenção predial, consultoria, segundo o gráfico 1. Já para os arrendamentos e aluguéis, que representam 4,52% da proposta, a proposta orçamentária previa a necessidade de R$ 29,569 milhões, o que representava o crescimento de 1,17% em relação à expectativa da execução orçamentária de 2017. Relativamente ao encargo sobre a receita, a fiscalização observou ser composto dos tributos incidentes sobre a receita PIS-COFINS e sobre o resultado, o IRPJIC, Contribuição Social, do ONS. Por considerar a natureza de entidades sem fins lucrativos do operador, a fiscalização recomendou ao ONS realizar estudo para subsidiar qualquer planejamento tributário e, assim, reduziu o custo tributário, hoje suportado por todos os consumidores finais de energia elétrica. Em relação à rubrica Plano de Ação, que representa 5,89% da proposta orçamentária, a SFF informou que, para 2018, além da continuidade de 17 projetos, o ONS pretende incluir oito novos projetos, o que implicou a estimativa do orçamento do Plano de Ação de R$ 38,564 milhões, com previsão de desembolso em 2018. A fiscalização manifestou pela manutenção da carteira de projeto Plano de Ação e a tabela 3 apresenta os novos projetos incluídos no plano. No que se refere à aquisição de benfeitoria, a SFF observou ser composta por bens e serviços alocados como investimento, todas sem vínculo com o plano de ação, compreendendo também benfeitorias em bens próprios ou de terceiro. Para 18 foram orçados R$ 6,86 milhões, o que representa o crescimento de 5,19%. Destacam-se os dispêndios com telecomunicação e informática, que é hardware e software, pelos quais representam, respectivamente, 37,8%, 30,5% e 21% do orçamento previsto para essa rubrica consoante o gráfico 2. A tabela 4 apresenta as fontes de recursos orçamentários, tais como previsto pela Unies na programação orçamentária da ANEL, que é o encargo de transmissão como fonte, contribuição dos associados, projeto Meta, que é o Banco Mundial, e outras receitas. Então, a fiscalização destacou que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 3º da Resolução 7.880, o montante recurso proveniente das contribuições associativas, considerado o ciclo orçamentário de 1999 e 2000, deverá ser atualizado pelo IPCA para inclusão na proposta orçamentária 18. Assim, após a atualização, a SFF apontou a contribuição dos associados para 18, será distribuída da seguinte forma, R$ 9,42 milhões referente ao valor aprovado pela Assembleia Geral em 26 de abril de 2017, e R$ 13,46 milhões correspondente à diferença entre o valor da contribuição dos associados, incluído pelo ciclo orçamentário de 1999 e 2000, atualizado pelo IPCA e aprovado na AGO de janeiro a junho de 2018. Análise sobre as contribuições apresentadas na audiência pública. Como apontado, na audiência pública foram recebidas duas contribuições, uma do Instituto de Jaria do Paraná e outra do ONS. O IEP sugeriu que a ANEL deveria solicitar uma avaliação do valor de mercado dos salários do ONS para certificar de que estão aderentes à prática corrente no país. Vem como deveria, desde logo, glosar os dispêndios com o projeto SIGA no orçamento de 2018. Quanto ao valor do mercado dos salários, a fiscalização registrou que, no mérito, a crítica do IEP era pertinente, mas apontou que a ANEL já vinha exigindo do ONS essa demonstração mediante estudo e pesquisa da adequação mercadológica da remuneração paga aos seus profissionais. A fiscalização apontou, todavia, que as pesquisas salariais realizadas pela consultoria da Reigroup, apresentada pelo ONS, não atendiam as determinações contidas no despacho 389 de 16, pois, por considerar a restrição do escopo e a ausência da abertura de dados, não permitia concluir quanto à adequabilidade, em comparação com o mercado da remuneração praticada pelo operador. Assim, senhores diretores, deve-se reiterar ao operador a necessidade de observância ao despacho 389 de 2016, em especial quanto à adequabilidade, em comparação com o mercado, da remuneração praticada pelo operador, para, inclusive, possibilitar a ANEL e aprovar o orçamento de 19 nos termos exigidos pelo parágrafo 3º do artigo 2º da resolução 780. Quanto à contribuição relativa à glosa dos valores do projeto, SICA, observa-se que a questão foi juridicamente definida pela Procuradoria, mediante parecer 163 de 2018. Já o ONS, além de combater a glosa dos valores do projeto SICA, solicitou em sua contribuição que fosse aprovada a proposta para remanejar recursos entre projetos que compõem o plano de ação consorrente requerido na carta de 10 de agosto de 2017. A fiscalização informou na nota técnica 27 que já se manifestara quanto ao pedido, do qual se transcreve o seguinte trecho da manifestação da fiscalização, que, assim, o último orçamento da navegência da metodologia anterior à RN 780 corresponde ao ano 2018, razão pela qual entende-se que, para tão curto período de impacto na regulação da agência, não seria conveniente a criação de nova regra para remanejamento de verba. Bom, assim, a fiscalização recomendou que a contribuição não fosse acatada e julga-se que a SFF tem razão e que não é conveniente ou oportuno criar nova regra para remanejar verbas. Dessa maneira, por considerar as justificativas apresentadas pelo ONS, bem como a recomendação favorável da SFF, julga-se que a proposta orçamentária do ONS para 18 deve ser aprovada na forma de resolução autorizativa já chancelada pela Procuradoria. E sobre esse último ponto que surgiu agora já no final, o Enterprise Content Management, na nota técnica 64, a SFF informou que a necessidade de se implementar essa ferramenta teria se originado em solicitação da SRT por recomendação da diretoria colegiada expressa no despacho 4.215, de setembro de 2017. A superintendência esclareceu que nos termos propostos pelo ONS, o projeto ECM para os projetos de rede deveriam iniciar em setembro de 2018, após o processo listatório com conclusão da primeira fase prevista para novembro de 2019, ao custo estimado de R$ 850 mil. E desse montante, o ONS estimou responder por R$ 280 mil já agora em 2018, para iniciar a primeira fase e contratar consultoria técnica e revisar os manuais. E por considerar que o operador não encaminhar o termo de referência do projeto ECM, a fiscalização julgou não ser possível apreciar tecnicamente o projeto e incluí-lo como investimento na ação número 12, implantar a nova estrutura. Por considerar que o valor pleiteado se destinaria a contratar consultoria para início dos trabalhos, a SFF entendeu pertinente incluí-lo na rubrica consultoria em serviço de terceiros. Dessa maneira, recomendou que o orçamento ONS para 2018 fosse aprovado com a composição apresentada na tabela 5. Então, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação no disposto no processo 48.500.00.52.94.2017.16, voto por aprovar a proposta orçamentária do ONS para 2018 de R$ 654.969.000,00, sendo R$ 609.577.000,00, referente aos itens operacionais, R$ 38.564.000,00, ao plano de ação, R$ 6.869.000,00, a aquisição de benfeitorias nos termos da minuta da resolução autorizativa. E voto ainda por reiterar ao ONS a necessidade de cumprimento do despacho 389, em especial quanto adequabilidade em comparação com o mercado da remuneração praticada pelo operador para possibilitar a ANEL analisar e aprovar o orçamento de 19 nos termos exigidos pelo parágrafo 3º do artigo 2º da resolução 780, 2017, determinar o ONS que adote as recomendações e as determinações contidas na nota técnica 27 da SFF de 19 de fevereiro de 18 disponível nos autos do processo e determinar a SFF que dê andamento com a agilidade que o tema exige, afinal são 11 anos se tramitando na casa, ao processo 48500,00927, 2011, dígito 4, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, aprovaram a proposta orçamentária do ONS para o ano 2018, no valor de 654.969.000,00 reais, sendo 609.537.000,00 reais, referentes aos itens operacionais, 38.564.000,00 reais ao plano de ação e 6.869.000,00 reais às aquisições de benfeitorias nos termos da minuta de resolução autorizativa. Decidimos ainda por reiterar à ONS a necessidade de cumprimento ao despacho 389,00 de 16 de fevereiro de 2016, em especial quanto à adequabilidade em comparação com o mercado da remuneração praticada pelo operador para possibilitar a ANEL analisar e aprovar o orçamento de 2019 nos termos exigidos pelo parágrafo 3º do artigo 2º da Resolução 780, de 2017. E também determinar à ONS que adote as recomendações e as determinações contidas na nota técnica 27 de 2018, SFF, 19 de fevereiro de 2018, disponível nos autos do processo. E também por determinar à SFF que dê andamento com a exigibilidade, com a agilidade, desculpa, que o tema exige ao processo administrativo número 48500-000927-2011-04. Essa agilidade é maior do que tem sido adotada até agora, né? Porque tem uns 11 anos, você já falou. Próximo item. E aí